O Porto não precisa que lhe otorgue qualquer tipo de autonomia, de liberdade, de carta de alforria democrática, porque naturalmente de todas elas é titular por direito próprio e desde sempre na história do país. É incompreensível a história da cultura, como da ciência, como das belas artes, como da liberdade, como da democracia. No nosso país, sem termos numa posição de pórtico essencial o Porto, eu senti-me a viver hoje um momento de perfeição. Porque aqui convergiam, de um lado a ciência, do outro as artes. Aqui convergia o espírito do lugar com a dimensão da nova instituição. O espírito do lugar. O lugar de Sofia. Mas também não esqueçamos o lugar de Rubená. O lugar da diversidade. Qualquer deles, muito singular e muito diverso. Coisa tão importante numa galeria da biodiversidade. Convicções de criar uma sociedade mais aberta, mais justa e certamente com mais conhecimento. Este é um ato simbólico. Mais uma vez, a liderança da Universidade do Porto em abrir um centro de ciência viva, como penso eu, uma clara manifestação pela nova era que todos temos que valorizar de maior responsabilidade social, do conhecimento, dos universitários, perante aquilo que é a realidade científica e, por outro lado, os desafios da nossa sociedade. O início do novo Museu de História Natural e da Ciência, da Universidade e na cidade. Imagine um museu que cruze todos os saberes. Imagine um museu que se situa a algures entre a arte e a ciência. Imagine um museu que seja um local de encanto e de deslumbramento. Imagine um museu que conte histórias, que eduque, que cuide e investigue as suas coleções. Imagine um museu que explore o nosso mundo. Imagine, enfim, um museu que se espalhe pela cidade, que seja para todos um ponto de encontro. Imagine este museu como um ponto de encontro. É um clique de excelência. Um clique para o fortalecimento da nossa reputação nacional e internacional. Um clique para a percepção da qualidade do que fazemos, que é a condição necessária para gerar confiança. E confiança na sociedade de hoje, no mundo aberto em que vivemos, é a condição fundamental para a cooperação e para o desenvolvimento. E é também um grande exemplo do que é preciso fazer em Portugal. Porque é com a descentralização dos grandes instrumentos de desenvolvimento que nós desenvolvemos Portugal. E eu estou convencido que esta parte 1 do Museu de História Natural e Ciência é um grande instrumento para o nosso desenvolvimento. Aplausos